Bom, vamos começar a montar mais um par de brincos. Aqui está mais uma vez os materiais, mais uma vez os materiais que nós vamos trabalhar, né? A cestinha está combinando com o brinco, olha que legal! Então, nós vamos pegar o nosso alicate de ponta redonda, nós vamos precisar de duas florzinhas, nós vamos precisar de dois vidrilhos grandes, nós vamos precisar de dois pinos, né? Ou alfinetes de argolinha. Nós vamos precisar de duas bases para brinco e duas miçanguinhas dessa aqui, chatadinha. Então, vamos à montagem do nosso brinco, que vai ficar assim. Eu já montei um para ver, né, como que vai ser o resultado. Olha que lindo! Minha cor preferida. Então, nós vamos pegar o alfinete, tá vendo? De argolinha. E nós vamos pôr aqui a miçanguinha achatada e nós vamos pôr o vidrilho. Olha que bonitinho, como foi ensinado, né? No primeiro vídeo. Isso nós vamos usar bastante. Vocês podem ver que a maioria dos brincos, todos têm esse detalhe aqui. Então, a gente vai pegar o nosso alicate de ponta redonda e vai aqui fazer a nossa argolinha. Moldar ele, né? Moldar a argolinha na ponta do alicate. Aqui nós vamos colocar, então, um oitinho. Cadê o nosso oitinho? Aqui. Eu esqueci de falar também, nós precisamos de dois oitinhos. Tem esse aqui, que é do mesmo tamanho, mas eu prefiro esse aqui, que um é pequenininho e o outro é maiorzinho. Então, nós vamos precisar desse oitinho aqui. Nós vamos abrir o outro lado dele, o lado pequeno. E nós vamos fechar a nossa argolinha aqui, bem fechadinha, ó. Ficar bem fechadinha. Volta um pouquinho pra ficar redondinho. E fechamos bem as pontas. Então, ficou assim. Nós vamos pegar essa argolinha pequenininha, o oitinho do lado da argola pequena, e nós vamos colocar ela aqui. Vamos apertar. Ficar justinha. E agora, nós vamos pegar a parte maiorzinha da argola e vamos pôr a nossa florzinha. E vamos fechar. Agora, nós vamos pegar a base de brinco, de anzol, e vamos colocá-la na parte de cima, na argolinha de cima do pingente que a gente fez. Então, vamos fechar aqui. E assim, nós temos mais um brinco. Olha que lindo que ficou. Muito bonito. Fácil, fácil. Tá vendo? Agora é produzir e lucrar. Tá vendo? Agora é produzir e lucrado.